Walter Luiz, o rei do Misturation Abre, abre, abre Porra! Abre, abre, abre Abre, abre, abre Alô, negão, abre o som do patamar aí Abre tudo, abre tudo, vai, 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 negão, vai Abre o som do paredão E larga esse som Tá cheio de novinha Só tomando esse tipo bom A parte é rebaixada O som é brocação Abre o som do paredão E larga esse som Tá cheio de novinha Só tomando esse tipo bom O carro é rebaixado O som é brocação As novinha na piscina tomando banho Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre o som do paredão Abre, abre, abre E larga esse som Abre, abre, abre E larga esse som Abre, 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 abre Abre, abre o som do patamar Abre, abre o som do patamar Abre, abre o som do patamar O telefone do sucesso é Abre, abre, abre o som do patamar Abre, abre, abre o som do patamar Abre, abre, abre o som do patamar E larga esse som Abre, 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 abre o som do patamar Abre, abre, abre o som do patamar A, 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 abre, vá, 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 vá Sol, abriste, fechado Sol, abriste, fechado Sol, abriste, produções O rei do misturo Sol, abriste, fechado